Nessa aula eu vou te mostrar como criar um símbolo, um logo, uma logomarca, um logotipo, um ícone no Illustrator utilizando grids e uma outra versão também sem utilizar grids. E o melhor de tudo é que eu vou disponibilizar os meus modelos de grid gratuitamente pra você. Basta clicar no link aqui do meu perfil, me seguir no Insta e mandar grid no meu direct que eu envio o arquivo pra você. Beleza? Eu tenho aqui esse símbolo que ele é bem simples de ser executado. Eu vi que a maioria das pessoas que chegam nos meus vídeos são iniciantes, então eu vou mostrar aqui bem mastigadinho pra você como criar esse símbolo. Primeira dúvida, qual o tamanho do arquivo eu crio? Você pode criar um arquivo pequeno porque a gente trabalha com imagens vetoriais no Adobe Illustrator. Quer dizer que se você tem um arquivo .ai, que é a extensão de um arquivo editável no Illustrator, você pode depois aumentar ou diminuir esse logo, esse vetor, sem perder qualidade. Então pode criar aí um arquivo 500x500, 72ppi, pixels por polegada. E aí se você for criar um cartão de visita depois, você cria um arquivo pra cartão de visita e joga esse logo pra lá e ele automaticamente vai converter pro arquivo que você criou e pode redimensionar à vontade. Primeira coisa, eu tenho aqui um modelo. Vamos supor que seja um rascunho, você fez um rascunho à mão. Nesse caso eu peguei um modelo, é uma imagem que eu peguei no Pinterest pra vetorizar por cima fazendo grid. Primeira coisa que eu vou fazer é em camadas. Você vai vir aqui em janela, camadas, ou então você vai usar o atalho F7. É muito importante que você use essas três camadas que eu vou criar aqui, presta muita atenção. Você pode fazer o seguinte, pode chamar de modelo clicando duas vezes no texto. Se você clicar duas vezes nesse quadradinho, ele vai abrir uma janela opções de camada. Você pode marcar ele como modelo e colocar a opacidade que você quer. Geralmente eu trabalho com 10% de opacidade pra desenhar por cima. Aí aqui você tranca e destranca. Por exemplo, se eu deixar aqui destravado, consigo movimentar. Mas como ele vai ficar de modelo, eu vou deixar travado. Vou criar uma nova camada e vou chamar de grid. Grid. Geralmente eu uso três camadas. A camada rascunho ou modelo, que nesse caso é o modelo que eu estou desenhando por cima. Grid, que vai ser só a grade. E o símbolo, onde vai ser o símbolo por cima do grid pra eu não desenhar diretamente no grid. Primeiramente, o que são os grids? O grid nada mais é do que uma estrutura pra você medir, pra que tenha a mesma espessura ali, o traçado do seu símbolo, pra que fique harmônico, bem feito, bem equilibrado e não fique aquele logo torto com espessuras diferentes. Por exemplo, você vai criar aqui um logo e eu vejo muito isso. Por exemplo, aí uma parte do logo tá assim, a outra tá um pouco mais grossa. Aí aqui em cima, ele tá com a espessura bem diferente, né? Tá aqui bem fino. Então não fica uma coisa legal, beleza? A não ser que seja algo que você ali planejou, tem um porquê. Mas enfim, como você vai trabalhar com grids? Inclusive aqui tem vários modelos de grid, com exemplos aqui aplicados. Aí tem aqui os exercícios. Quando você baixar esse material, você vai ter aqui vários exercícios pra você executar. E não é que você tem que fazer exatamente igual tá aqui. Então vamos voltar aqui. Como que eu vou fazer sem o grid, primeiramente, né? Sem o grid, eu vou pegar aqui uma elipse. Primeira coisa, que é o botão direito, você tem acesso às ferramentas, às formas básicas. Vou pegar aqui a elipse, clico, seguro e arrasto, ele vai vir distorcido. Segurou o shift pra manter a proporção. Escolha aqui uma cor. Posso clicar duas vezes aqui também, escolher uma cor. Importante que quando tem esse sinal aqui, não escolha essa cor porque ela está fora do gamute. Quer dizer que essa cor não pode ser impressa porque ela tem uma saturação muito alta. Ela é fluorescente. Então não existe tinta dessa cor. E possivelmente na web também vai dar ruim quando você postar no Instagram. Então pega uma cor que não esteja no gamute. Claro que aqui a gente tá só construindo o símbolo ainda sem escolher a cor. Aliás, vou fazer isso com o grid primeiro porque eu já fiz aqui a camada do grid, né? Então vamos lá. Com o grid, primeiramente. Como que você vai saber quantos quadradinhos vai ter pra fazer esse grid? Porque aqui você viu que tem vários quadradinhos. Não é nessa aqui, mas por exemplo, esse é o grid tradicional que é o grid modular. Cada quadrado desse é um módulo. Então por exemplo, esse aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez quadradinhos, dez módulos. É um grid modular de dez por dez porque ele é quadrado. Então tem dez colunas por dez linhas. Ou dez linhas por dez colunas. Eu sempre me confundo com a ordem. Mas enfim. Tem duas formas de criar esse grid. A primeira, que é a mais intuitiva, eu clico, seguro e arrasto com o retângulo. Seguro o shift pra manter alinhado. Vou clicar aqui nessa setinha pra ficar só o contorno. Aqui você consegue trabalhar a espessura. Vou deixar... Geralmente eu deixo 0,25. Eu gosto de trabalhar com o ciano pra ficar aqui, ó, padrão. Mas pode ser a cor que você quiser. E aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze quadradinhos. Esse círculo aqui ele é maior. Com o grid eu vou fazer... Toda a espessura vai ter o mesmo tamanho. Aqui eu vou fazer sem o grid. Eu vou fazer esse círculo maior pra você entender. Então vamos fazer mais ou menos aqui o tamanho. Agora eu clico, seguro e arrasto, segurando o alt pra duplicar. E o shift pra manter alinhado. É importante que você deixe ligado aqui no menu exibir guias inteligentes. Ele que vai fazer essa travada aqui, ó. Tá vendo? Ó, centro, interseção. Se tiver desligado, ó, ctrl-u é o atalho. Você não tem essa referência, ó. Então vou dar aqui um ctrl-u novamente. Tá ligado? Soltei. Com o quadrado ainda selecionado. Não clica fora, senão não vai dar certo. Ctrl-D. Ele repete a ultimação. Mantenha pressionado o ctrl e vai apertando o D. Ó, tá, 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 tá. Isso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Doze? É doze mesmo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. É onze. Então vou ter que aumentar aqui um pouquinho. Ctrl-G para agrupar. E agora eu vou trazer aqui pra cima. Faço o mesmo procedimento. Clico, seguro e arrasto segurando o shift e o alt. E o ctrl-D várias vezes aqui para duplicar. Seleciono tudo e dou um ctrl-G. O ctrl-Y serve pra ver se não ficou nenhuma linha fora. Costuma ficar, às vezes, mesmo usando as guias inteligentes, costuma passar pouca coisa a linha. E você acaba tendo aí um projeto prejudicado futuramente, se você não olhar. Outra forma de fazer esse grid seria, eu criei aqui um retângulo, segurando o shift sempre pra manter a proporção. Venho no menu objeto, caminho e dividir em grade. Venho no objeto, caminho, dividir em grade. Aí aqui você põe visualizar quantas linhas, se eu não me engano, são onze. E colunas onze também. E dá um ok. Pronto. Bem mais rápido, bem mais prático. E tem mais garantia de estar certo. Porque pode ter aquela... A linha pode passar um pouco, né? Se você fazer dessa forma manual. Mas aí, usando o ctrl-Y, tudo certo. Agora, eu vou criar uma nova camada. Deixa eu bloquear aqui o grid, pra que eu não consiga mais mexer com ele. Venho nesse maizinho, eu vou chamar de símbolo. Símbolo. Sempre trabalhando aqui, até agora, com a ferramenta de seleção. Que é o atalho V, o teclado. E com a ferramenta retângulo. Agora, eu vou trabalhar com a ferramenta elipse. Essa aqui. Eu vou clicar aqui nessa âncora. Clico, seguro e arrasto. Seguro o shift. Ctrl-Y, tudo certinho. E agora, eu vou colocar aqui cor preto. Dão ok. Vou trabalhar aqui com um ponto. E agora, ctrl-C pra copiar. Ctrl-F pra colar no mesmo lugar. Ah, lembrando, pra dar zoom, eu gosto de segurar o ctrl e a barra de espaço. Com o mouse ou a mesa digitalizadora, você clica, segura e arrasta. E aí, se eu soltar aqui, soltei o mouse ou a mesa digitalizadora. Soltei o ctrl. Com a barra de espaço, ele vira essa mãozinha. Eu consigo navegar aqui com essa mãozinha. Então, selecionei aqui o círculo, ctrl-C, ctrl-F. O ctrl-C pra copiar. O ctrl-F pra colar no mesmo lugar. Se eu dar um ctrl-V, ele cola exatamente no meio da tela e não é o que eu quero. Já tô copiado. Vou dar um ctrl-Z pra voltar aí a ação, desfazer a ação. Agora, eu vou diminuir segurando o shift pra manter a proporção. Só que o ponto de ancoragem tá aqui embaixo. Então, eu seguro o alt pra ele manter no centro. E aí, eu vou dando aqui o espaçamento de... Aqui, tá vendo que ele saiu, ó? Ele tá fora, ó. Então, eu vou trabalhando aqui com o espaçamento de um módulo, que é um quadradinho. Ctrl-C, ctrl-F. Quando eu trabalho com a elipse, ele fica mais fácil de sair. Então, vai sempre... Ctrl-C, ctrl-F. Vai sempre verificando aí com o ctrl-Y pra ver se tá certinho, ó. Ctrl-C, ctrl-F. Vai seguindo aí. Ctrl-C, ctrl-F novamente. Não tente olhar aqui a referência embaixo. Se bem que você vai fazer aí sem a referência, né? Porque se eu fosse fazer maior aqui, ó, pra acompanhar a referência, essa parte ia ficar mais fina do que as outras. Então, como aqui eu tô fazendo no grid, esse círculo, ele vai ficar... Ele vai ficar menor. Depois, quando eu fazer sem o grid, eu posso fazer maior. Agora, eu vou pegar a ferramenta retângulo, mais ou menos aqui. Tem que ser no meio do círculo, não pode ser embaixo. Senão, vai ficar faltando. E nem muito em cima aqui, senão, vai sobrar. Então, o meio do círculo, que é aqui. Exatamente a largura de um módulo. Ele vai descer até aqui. E aí, eu vou clicar, segurar e arrastar, segurando o shift-Alt. Ctrl-D pra duplicar. Ctrl-Y, tudo certo. Agora, é só selecionar tudo e shift-M é o atalho para o nosso construtor de formas, que é isso aqui, ó. E agora, eu seleciono uma cor. Basta eu clicar aqui, onde eu quero preencher. E ele preenche as áreas que estão fechadas. Onde estiver fechado, ele vai criar... Ficou estranho esse símbolo, né? Onde estiver fechado, ele vai fechar, vai preencher. O que estiver aberto, ele não preenche. Então, toma muito cuidado para ver se está tudo realmente fechado. Não precisa exatamente ponto com ponto. Se estiver cruzado, já vai funcionar. Se você quiser atravessar aqui, você clica, segura e arrasta. Ele já funde para você. E eu não olhei a referência. Passando para cá. Então, vou ter que clicar aqui duas vezes. Ctrl-X para recortar. Vamos colar aqui, ó. Ctrl-F. Agora sim, ó. Fiquei o modelo novamente. Estou trabalhando aqui com o símbolo. E beleza, tem que estar selecionado, tá? Se você vir, ó. Shift-M e tentar aqui, ó. Não vai dar. Tem que estar selecionado. Pega a ferramenta de seleção, seleciona tudo. E não vem aqui, ó. Se você vir aqui para colocar uma cor, olha o que vai acontecer. Vai preencher tudo. Você precisa fazer o seguinte, ó. Primeiro passo. Selecionar tudo. Segundo passo. Shift-M. Construtor de formas. Terceiro passo. Escolhe uma cor por aqui, ó. Aqui ele vai preencher direto. Aqui não. Aí escolhi uma cor aqui. Vamos pegar aqui o preto. E ele vai preencher aqui também, ó. E agora, segurando o Alt. Está vendo que ele fez uma setinha de menos? Onde eu passar, ele vai tirar o que eu não quero. Então, ele faz o inverso. Ao invés de preencher, ao invés de construir forma, ele limpa para a gente. E aí, agora, é só tirar o contorno. Clica nessa opção do contorno. Nenhum. E está prontinho o símbolo. A única diferença foi esse círculo que ele ficou menor. Se você quiser fazer esse círculo maior, você consegue fazer ele sem o grid que é assim, ó. Vou colocar ele para cá. Uma outra forma seria pegar aqui a ferramenta elipse. Aí eu vou criar aqui a minha elipse de dentro. Vamos fazer aqui só o contorno. Vou diminuir aqui para 0,25. E agora, eu posso fazer dessa forma aqui, ó. É uma forma de trabalhar sem grid. De certa forma, é um grid, né? Mas não da forma que a gente fez ali com todos os quadradinhos. Então, seria assim. Ctrl-C, Ctrl-F. E aí, você vai fazendo dessa forma. Ctrl-C, Ctrl-F. Porque a única medida que a gente vai precisar, na verdade, vai ser essa mesmo. Ctrl-Y. Dessa forma aqui, ele está saindo bastante. Deixa eu ver se ele ficou certo aqui. Mesmo com as guias inteligentes... Ah, puxando na lateral que está melhor. Às vezes, ele não encaixa certinho. Ctrl-C, Ctrl-F. Aí, às vezes, ele sai. Ctrl-C, Ctrl-F. Trazer para cá. Repetir o processo novamente. Nesse caso aqui, foi muito mais rápido. Sem precisar fazer o grid daquela forma completa. Mas, você vai perceber que vai ter... Em algumas situações, você vai precisar fazer aquele grid completo. Vou trazer ele aqui, passando. Aqui é o mesmo esquema. Ctrl-D. E, só para relembrar aqui. Segura o Alt. O Alt serve para duplicar. Pressionando aqui o Alt. E se você mantém aqui o Alt pressionado e o Shift, ele junta. Ctrl-D e vai duplicando. Beleza? Não tem segredo. Bem tranquilo. E agora, seleciona tudo. Shift-M. Escolha aqui uma cor. E vem aqui. Blau, blau, blau. E preencheu aqui. Funiu. Vem aqui. Prontinho. Segura o Alt. Limpa aqui a sujeira. E-re-re-deu ruim. Tira aí as rebarbas. Tira o contorno. E... Tá pronto o símbolo. Exatamente. E ficou até melhor, né? Foi mais rápido. Ficou melhor. Finalizamos aqui o logo. Mas não vai embora que eu vou te mostrar como utilizar. Como criar um grid do zero. Vários tipos de grid. Como utilizar. E sobre o material que eu vou disponibilizar pra você. Hehehe. A dicção foi embora por um momento. Então vamos lá. Primeira coisa. Se eu te ajudei. Se você aprendeu uma coisa nova nesse vídeo. Se inscreve no canal. Deixa um like aí. Comenta. Manda um pix. Faz 30 polichinelos. Faz alguma coisa. E... Agora é o seguinte. Vou te mostrar aqui a criar esses grids. Porque cada logo que você vai fazer vai ser um grid diferente. Como esses exemplos aqui que você tá vendo agora. Esses são os meus modelos de grid. Tem aqui um exercício pra você praticar. Eu já te falei. É só você me seguir no Insta. Me segue lá. Tem gente que tem a cara de pau de pedir os modelos de grid. E sem me seguir lá. Tem conteúdo novo todos os dias. Só me seguir. Manda grid no direct. Só isso. Você já recebe o material gratuito. Esse estilo de grid. Ele é bem simples. Você vai usar a ferramenta linha. Clica, segura e arrasta. Segura o shift pra manter alinhado. Escolhe aqui a espessura. Vou colocar aqui a cor que eu quero. E aí é o mesmo esquema. O grid que é o quadradinho. Você clica, segura e arrasta. Segurando o shift ou alt. Tô falando mais rápido. Porque eu já te passei como é. E vai dando ctrl d. Geralmente como o logo é minimalista. Você vai fazer aí no máximo 12 linhas. Nem contei aqui. Mas beleza. Ctrl g pra agrupar. Ctrl c pra copiar. Ctrl f pra colar no mesmo lugar. Pra você girar é só aproximar a ferramenta de seleção. Vem aqui na quina. Que ele vai aparecer essa setinha dos dois lados. Tipo um boomerang pra você girar. Se você pressionar aqui o shift. Ele gira em ângulos de 45 graus. Pode ser que é de forma livre. Ou você pode fazer o seguinte. Cadê o ctrl c e ctrl f pra colar no mesmo lugar. Eu venho aqui na ferramenta de transformar. Que ele tá em janela. Transformar ou transformação. Transformar shift f8. E aqui eu escolho o ângulo. Importantíssimo. Esse aqui é o ponto de referência. Deixa sempre no centro. 30 graus. Por exemplo. Dei um enter. Ah, eu quero espelhar pro outro lado. Ctrl c pra copiar. Ctrl f. Colei no mesmo lugar. Botão direito. Transformar. Refletir. Aí você quer refletir na horizontal ou na vertical? Na vertical. 90 graus mesmo. Ok. Pronto. Aí seu grid criado. Ctrl g pra agrupar. Eu faço em cima do grid quando eu quero testar rápido. Por exemplo. Dou um shift m. Escolho aqui uma cor. E aí por exemplo. Ah, vou desenhar aqui em cima do grid. Eu não recomendo. Porque é muito mais fácil você fazer o grid. E por cima. Você tranca o grid. Por cima você faz o símbolo. Porque dependendo do grid. Deixa eu mostrar por exemplo esse aqui. Tá vendo que ele tem muitos pedacinhos pequenos aqui. Você dá trabalho na hora de vetorizar. Isso aqui. Tá vendo esses quebradinhos? Tem vezes que ele fica muito pequeno. Dependendo porque aqui não tem na horizontal. Se eu tivesse colocado na horizontal ia ficar bem pequeno. Até aqui. Se eu quiser fazer rápido. Fechar aqui. Olha como ele fica quebrado. Aí te dá mais trabalho. E aí você vai vetorizando aí o seu símbolo. Tô inventando aqui. Tô fazendo nada com nada. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Vamos ver o que vai sair aqui. Já saí aqui. Vamos deixar aqui de espaço. Então mais essa parte perdida. Eu não faço ideia do que eu tô fazendo aqui. Enfim. Eu tenho que ter aí o seu esboço primeiro criado. Pra você criar o seu símbolo. Vamos supor que esse aqui é o meu símbolo. Beleza. Aí você vai pegar aqui a ferramenta de seleção direta. Clica. Por exemplo. Aqui ele tá pegando só essa parte. Segura o shift. Pra selecionar outros elementos. Eu tô segurando o shift. Clicando onde eu quero. Dão o ctrl c. E agora eu dou um ctrl v. Que ele vai colar no meio da tela. Ctrl g pra agrupar. E pronto. Posso tirar aqui o traçado. Clico no traçado. Nenhum. E aí eu seleciono a cor que eu quero posteriormente. Deixar branco aqui só pra não contraste. Então é dessa forma que você trabalha com os grids. Bem simples. Então só vai mudar aqui o ângulo. Você vai dando ctrl c, ctrl v. Ctrl f aliás. Desagrupar. Por exemplo aqui. Ctrl c, ctrl f. Vamos gerar em ângulo aqui. Segurando o shift. Ah, vou tirar essa. Aí ó. Pronto. Tem um grid aqui também. Então o grid ele vai depender do seu rascunho. De como você fez. Você vai bater o olho no rascunho. E vai enxergar aqui. Qual desses modelos mais se encaixa. Ah, nenhum desses se encaixou. Às vezes não encaixou porque... Ah, esse aqui não dá porque ele tem um quadradinho a mais. A mais. É só apagar. Com a ferramenta aqui ó. De seleção direta. Aí ó. Apagou. Pronto. Tá pronto pra uso. Ah, tá faltando linha. Beleza. Acrescenta. Você pode pegar esse grid aqui por exemplo. Ah, esse aqui tá com ângulo de 45. Não, eu quero um ângulo de 30 graus. Dá um CTRL C, CTRL F. Painel transformar. 30 graus. Pronto. Tá aí ó. Pode duplicar ele. Apagar. Enfim. Tá aí prontinho pra uso. Então é isso. Se você curtiu. Se inscreva no canal. Solicita lá os modelos de grid. Lá no meu Instagram. Segue. É isso aí. Tamo junto. É nóis. Tchau. 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 Obrigado.